O querido Deus e amado Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, e pretendemos nos esvaziar de nós mesmos para que o Senhor venha ocupar o lugar que é Teu de direito, porque somos propriedade particular daquele que nos criou, nosso Pai, nosso Benfeitor, nosso Guia, nosso Salvador. Então, Senhor, nesta hora eu me proponho a entregar toda a minha vida nas Tuas mãos, para que o Senhor possa usar este vaso, para que o Senhor possa operar tanto o querer quanto realizar e que cada vida aqui presente, Senhor, possa ser alcançada na sua necessidade. Que Tu possas visitar a fraqueza de cada um e que Tu possas, Deus, fortalecer a cada um para fazer as reformas que forem necessárias. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, eu fui convidada a tratar de um assunto que nem sempre consegue encontrar uma definição, uma conclusão quando se trata de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas, para a glória de Deus, eu já tive algumas oportunidades de falar sobre esse assunto. O primeiro impacto, talvez não seja tão simpático, mas a gente tem tido bons retornos. Alguns irmãos e irmãs que têm chegado à conclusão, porque o importante é que a gente possa estar abertos para receber e, principalmente, para não ir pela mente de ninguém. Porque nós aprendemos que temos que desenvolver consciência própria. O que nós precisamos é pensar cada um por si mesmo. Até porque, diz a palavra, que de tudo nós daremos conta a Deus. Então, o que passam os pregadores, que são apenas mensageiros. E são mensageiros porque receberam a mensagem. Então, conhecem aquela atividade do passe adiante? Lá em Capitólio, nós estamos fazendo o passe adiante de roupas de criança. Então, a criança usa a roupa, ela cresce, ela dá aquela roupa, passa para a próxima criança e, assim, vai reverberando o uso até que o tecido não suporte mais. Mas, esse passe adiante que eu vou fazer, com certeza, não é novidade. Eu creio que a maioria de nós já temos essa mensagem em mãos, em mente. Mas, vamos procurar amadurecer um pouquinho. Porque eu penso que tudo é a nossa motivação. Não é o que eu tenho que fazer porque o outro falou. Mas, nós precisamos ter uma motivação. Para viver a vida cristã, nós temos que ter uma motivação. Mas, a motivação certa. Eu posso adorar a Jesus por interesses comuns. Porque eu quero receber uma cura, porque eu quero receber uma bênção. Mas, eu posso servir a Jesus. Porque eu o amo de todo o meu coração. E porque eu reconheço que eu não posso fazer nada sem Ele. Então, depende da nossa motivação. Então, o assunto que nós vamos dar continuidade, quando se trata de chuva seródia. Existem alguns conselhos que nós recebemos da parte do Senhor. Através da Bíblia e através do Espírito de profecia. Bem, nós sabemos que, ultimamente, as normas gerais têm sido rebaixadas. Não só dentro da igreja, não. Meio secular, o mundo tem rebaixado as normas. E nós precisamos estar conscientes do limiar da história. O que é que está acontecendo hoje que nos chama a reformas? Então, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? Que está escrito lá em Efésios 4, no versículo 30. Alguém poderia ler para mim? Assim como um tom interessante, para que todos possam ouvir. Estão lá em Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estás selado para o dia da redenção. Então, nós não devemos entristecer o Espírito Santo, porque nós estamos selados nele, para o dia da redenção. E quem é que nos convence? Do pecado, da justiça e do juízo. E tem uma finalidade esse convencimento. É para quê? Para o arrependimento e salvação eterna. E lá em Mateus 12, do 31 ao 32, Ariel pode ler? Mateus 12, 31 ao 32. Todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E o que é blasfêmia? Quem arrisca aí? O que é blasfêmia? É a resistência, né? É a resistência. Blasfemar contra o Espírito Santo é a resistência. E diz assim, a prática recorrente de pecados conhecidos entristece o Espírito Santo. Dito ímpio ou insultante contra aquilo que é sagrado. Ou um dito indecoroso contra uma pessoa muito respeitável. Isso é blasfêmia. É quando você ultrapassa o limite do respeito, da sujeição. Entendendo o contexto acima, a questão do pecado contra o Espírito Santo é mencionada por Cristo no contexto da cura de um endemoniado, cego e mudo. E aí a gente conhece bem esse texto quando ele fala, ele ainda pede o quê? Quando são expulsos os demônios, o que é que ele fala? Que, se por acaso, eles estavam sendo expulsos antes da hora, né? Os fariseus rejeitaram a cura de Cristo e disseram que Cristo tinha curado através do Espírito do Diabo. Uma das obras mais importantes do Espírito Santo é levar os seres humanos ao arrependimento dos seus pecados e a aceitação de Cristo como Salvador e Senhor. Como os judeus tinham rejeitado totalmente a obra do Espírito Santo em apontar a chegada do Messias, eles rejeitaram o pecado e pecaram contra o Espírito Santo, porque rejeitaram um milagre que Jesus estava operando para socorrer um sofrido, um cativo. mas a religião ela queria ocultar aquela forma de amor que Jesus estava manifestando. Então o que eu quero dizer, irmãos, que tudo o que o Senhor faz na nossa vida é por amor. Nunca Deus vai pedir nada a nós que não seja para o nosso benefício. Lembra lá em Gênesis o que ele diz? a cada ato de criação o que ele dizia? Ele viu que era bom e dizia que era muito bom. Então isso é algo que Deus tem satisfação de transmitir a nós. O prazer que ele tem de criar coisas novas e ele há de criar coisas novas em nossas vidas dado que nós abramos os nossos corações e estejamos com a mente preparada para aceitar o desafio. Você imagina uma criança, né? Quando é só novidade para ela ela se abre você bota a mão para uma criança que está com a mente pura e você fala vem comigo e ela dá a mão e a gente pode caminhar e mostrar as coisas novas a ela e ela não vai criar resistência. Houve uma ocasião em que eu tive uma aluninha bem pequenininha três aninhos de idade o nome dela é Orion agora já está uma moça mas ela passeando comigo no jardim e ela viu aquelas borboletas olho de coruja que são enormes e ela eu passeando com ela e ela puxou a minha mão e falou assim Marchene, Marchene as borboletas são flores que voam olha como pode sair isso da mente de uma criança de três anos de idade isso já faz talvez mais de dez anos que isso aconteceu quando ela era pequenininha talvez bem mais e eu nunca esqueci disso porque como pode uma criança tão pura com tão pouco vocabulário com pouca experiência devido observar algo tão precioso por que que nós que conhecemos a palavra que abrimos a Bíblia de capa a capa resistimos tanto a coisas que o Senhor faz para que seja tudo muito bom na nossa vida quando a obra do Espírito Santo é rejeitada por nós e continuamos na prática dos pecados logo não sentimos mais vontade de estar com Deus e nem com as pessoas que creem em Deus e assumimos uma postura de apostasia e é desta forma que entristecemos o Espírito Santo então não é só resistência resistência é o resultado da resistência que é a apostasia é que você negar que Deus faz aquilo que Ele disse que faria e já viu aquela criança tem uma filha ontem ela fez 21 anos de idade quando ela era pequenininha eu ensinei a ela que ela não podia colocar a mão no fogão porque ela ia queimar a mãozinha mas ela tinha dois anos de idade e ela ficou curiosa para saber o que era queimar e um dia eu tinha acabado de fazer algo no forno falei, olha não pode botar a mão, tá? porque você pode queimar a mãozinha e virei aí o que ela fez? toda criança já fez isso, né? colocou a mão ou no ferro ou no forno e ela gritou nunca mais ela colocou mas será que isso tem acontecido conosco? quando nós colocamos a mão no fogo e queima e a gente continua colocando a mão no fogo de novo a a gente diz que isso é um tratamento então, irmãos do que é que nós estamos falando? nós estamos falando de conselhos sobre regime alimentar a palavra de Deus diz que nós somos o quê? o templo o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus foi o que? habita em nós e o que nós não podemos fazer com o templo do Espírito Santo? tornar ele o quê? a casa de uma prostituta não é isso que diz? nós não podemos permitir que isso aconteça no serviço do templo havia aqueles que tinham o quê? responsabilidade de manter o templo como? ornado limpo todas as coisas tinham que acontecer de forma organizada o templo tinha que estar absolutamente limpo lembra como é que era a questão da escadaria? lembram? como é que tinha que ser a roupa dos sacerdotes? a roupa dos sacerdotes tinha que ser num comprimento tal que não se pudesse ver as vergonhas dos sacerdotes? portanto não havia o quê? escadas para evitar que isso acontecesse olha o cuidado e tudo sob orientação divina nós estamos chegando nós estamos chegando nós estamos chegando no limiar dos dias desta terra quem crê nisso? claro senão vocês não estariam aqui porque vocês estão buscando e eu também junto com os meus irmãos estou buscando quando neutralizamos a sua influência sobre a nossa consciência individual diz a palavra do Senhor não extinguais o Espírito Santo Tessalonicenses 5,19 e com o coração endurecido pelo orgulho e pecados as pessoas perdem a sensibilidade espiritual as percepções morais e acabam se afastando de Deus enquanto se diz hoje se ouvirdes a sua voz não endureçais os vossos corações como na provocação então quando a gente endurece o coração nós estamos provocando a Deus e é melhor que a gente não provoque a ira divina é porque aí o Senhor ele tem ele preconiza a vingança? não, o Senhor não preconiza a vingança porque Jesus ele veio para salvar ele veio para salvar o que estava perdido agora a pior coisa que tem é quando nós estamos perdidos mas não compreendemos que estamos perdidos porque nós podemos estar perdidos dentro da Bíblia podemos estar perdidos dentro da casa de Deus podemos estar perdidos nas doutrinas que nós concebemos porque nós fazemos tudo como as normas humanas dizem que tem que ser mas sabe quando a gente desafia Deus com a nossa própria vida? é quando o Senhor ele nos instrui cautelosamente é pormenorizadamente e nós não damos importância porque nós muitas das vezes queremos sempre fazer de Deus aquilo que nós queremos que ele seja e não ao contrário eu sei e posso dizer isso porque eu fiz isso durante muitos anos da minha vida eu vou fazer 60 anos e é tão maravilhoso pensar que o Senhor poupou a minha vida ele poderia ter retirado o fôlego da minha vida há 10 anos atrás quando eu era teimosa quando eu desafiava os anciãos na igreja porque eu achava que quando eu cheguei na igreja adventista eu achava que todo adventista era vegetariano e aí eu tinha um problema com o vegetarianismo tremendo por quê? porque as pessoas do meu convívio que eram vegetarianas usavam drogas tinham uma vida devassa usavam bebida alcoólica então eu não conseguia associar uma coisa com a outra e ao longo do tempo o Senhor foi me dando orientações a esse respeito e para a glória de Deus eu tive um encontro nessa área quando eu li conselhos sobre regime alimentar quem já teve oportunidade de ler esse livro? são raros os adventistas que leram esse livro pelo menos toda vez que eu pergunto pouca gente aliás nem sabe que essa compilação existe e aquele livro foi uma libertação para mim porque aí eu vi o quanto Deus me ama quanto Deus amou a minha família e quando nós abrimos o nosso coração ele fez mudanças as quais nós nunca imaginávamos ter oportunidade de experimentar vamos lá então eu já falei sobre o Espírito Santo de Deus ele é o agente divino que vai nos orientar e eu tenho certeza que cada coração sincero cada pessoa eu lembro das orações do meu filho desde sempre até hoje ele ora assim senhor eu quero a verdade senhor eu quero a verdade alguém já ouviu orar assim? ele sempre mesmo quando ele ainda estava iludido com algumas coisas na área da música também em relação a alimentação ele dizia senhor eu quero a verdade quando você pede a Deus com sinceridade o que ele faz? ele não vai te dar a solução ele vai mexer na causa o que está provocando isso? o que você não consegue ver a verdade? por que você não consegue ter experiência com a verdade? porque nós é que colocamos a resistência diz que o único pecado que não tem perdão então eu acredito que ninguém aqui nunca pecou contra o Espírito Santo isso é uma maravilha nós ainda não estamos sob sentença definitiva nós estamos de sobre aviso a realidade é que o Espírito Santo procura habitar em cada vida caso seja bem-vindo como hóspede honrado os que o receberam se tornarão completos em Cristo a boa obra começada será terminada e pensamentos santos afeições celestiais e atos semelhantes aos de Cristo tomarão o lugar de pensamentos impuros sentimentos perversos e atos rebeldes meditação e receber esse poder página 32 o Senhor ele quer nos ajudar imagina que você não saiba fazer determinada atividade mas tem alguém para te treinar do seu lado para te dar segurança para que você consiga executar a tarefa mesmo com alguns erros eu costumo dizer que mesmo com os meus erros e fracassos tropeçando nos meus passos eu posso contar com o amor de Deus então todos aqueles que tem o interesse de satisfazer a vontade de Deus para sua própria vida vai colaborar porque depende de que? do esforço humano aliado ao poder divino então eu tenho algo que eu não consiga fazer de fato então quando a gente vai falar dos nossos sentidos de apetites e paixões nós poderíamos sempre dar prioridade a começar a falar do paladar porque o que é o paladar? o paladar ele é um sentido que traz um prazer maior do que as intimidades entre o casal e é difícil a gente resistir a determinados alimentos que são apetitosos cheirosos temperadíssimos aí eu tenho uma boa novidade para vocês para quem não sabe eu creio que a maioria aqui já sabe mas posso ser que alguém ainda não saiba que as nossas papilas gustativas elas podem ser treinadas e programadas para saborear um novo alimento hoje pela manhã a Raquelzinha falou um amor porque ela sabe que eu tenho um problema de mastigar cebolas e ela fez um guacamole sem cebolas para mim gente aquilo derreteu meu coração e eu falei para a Fafá agora como eu vou estou falando agora Raquel como eu vou falar para a Raquel que eu não gosto de guacamole você vê mas o amor de Deus é tão grande que me deu coragem de provar meus irmãos estavam na mesa comigo tem essa prova tem prova de que eu comi o guacamole tá porque eu falei gente um amor tão grande como esse como eu vou resistir então eu pude provar não é ruim é porque eu estou acostumada ao sabor doce do abacate né então mas eu sei que aquele era um alimento não só saboroso mas um alimento saudável um alimento aprovado pelo céu então eu podia comer isso não é uma maravilha é como Deus usa uma gente as pessoas fazem guacamole eu deixo sempre passar de lado mas com esse carinho todo como que eu ia rejeitar e eu creio que isso é fruto do Espírito Santo usando a irmãzinha né então agora eu gostaria de passar um pouquinho mais adiante é porque eu tinha guardado mais coisas mas eu sei que o tempo não vai dar ele vai falar sobre como os crentes resistem ao Espírito Santo Deus tem o maior prazer de trabalhar conosco e ele sempre procura para uma comunhão séria e efetiva com ele e o Espírito Santo é a pessoa da divindade que exerce o seu ministério na terra junto à humanidade e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti dizendo este é o caminho andai por ele sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda Isaías 30 31 olha só tem um agente por detrás de nós falando olha esse é o caminho andai por ele ele usa agentes espirituais usa também agentes humanos e o senhor ele vai minando a nossa resistência porque essa primeira resistência ainda não é a resistência ainda não é o pecado contra o Espírito Santo mas pode vir a se tornar então é como se nós estivéssemos trilhando numa linha muito tênue e ela pode se romper a qualquer instante mas lá em João 14 16 olha só e eu rogarei ao pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre então nós não podemos usar a desculpa ah é porque Deus entende Deus sabe o senhor ele realmente sabe porque ele sabe ele está nos esforçando não é assim que diz a palavra eu te ajudo e eu te esforço então ele como um pai amoroso ele está nos esforçando sabendo que essa é uma obra de uma vida inteira mas nós temos que tomar uma decisão também por nós mesmos que nós mesmos possamos dizer senhor o que queres de mim o que queres que eu te faça e abandonar o eu abandonar os nossos próprios desejos pode parecer a princípio algo que vai doer muito que vai nos fazer mal que vai até nos despersonificar mas não é isso que acontece quando você prova do amor de Deus quando nós provamos do amor de Deus nós podemos provar todas as delícias do paraíso não foi isso que ele colocou lá no Éden delícias no jardim nós podemos provar todas as delícias do jardim menos aquelas que nos vão fazer mal é aquela aquela que vai nos levar a morte sabendo que se Deus tem um plano na nossa vida Satanás também tem um plano na vida de cada um agora eu vou falar um pouquinho sobre poder rapidamente quem é que tem poder o inimigo de Deus ou o nosso Deus eu já falei isso pra você sabe quem tem poder terá poder aquele a quem você der poder se você der poder a Deus ele será o vencedor na sua vida se você dar poder ao inimigo ele será o vencedor na sua vida e disso eu tenho tido experiência porque muitas das vezes nos meus tropeços nos meus fracassos eu tenho dado poder ao inimigo de Deus então ele grangeia aquela vitória naquela batalha aí a gente precisa começar tudo de novo por quê porque no final só tem um vencedor e se eu entreguei a minha vida pra Deus ele vai pleitear essa causa por mim mesmo quando eu dou vitória na batalha ao inimigo e se nós temos dado vitória em algumas batalhas ao inimigo de Deus ainda está em tempo o Senhor ele quer nos salvar o que diz lá em Êxodo 14 14 eu lutarei as tuas guerras e te darei a paz não é maravilhoso isso? então o que nós temos que fazer? quando o bebezinho começa a comer as papinhas o que o bebezinho tem que fazer? ele precisa escolher a comidinha dele? ele precisa arrumar o pratinho dele? o que ele precisa fazer? só abrir a boca não é? e o que nós precisamos fazer? abrir a mente diz a palavra tendes a mente de Cristo então tendo a mente de Cristo é necessário que os pensamentos de Cristo operem em nós Deus pede obediência como condição para recebermos o Espírito Santo e nós somos testemunhas acerca destas palavras nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem atos 5 32 então vamos ver agora se a questão de regime alimentar é uma questão de obediência foi-me mostrado que a reforma de saúde é uma parte da mensagem do terceiro anjo está tão intimamente ligada a ela como o braço e a mão ao corpo humano e agora nós temos como sair dessa lembre-se que nós começamos falando que nós não devemos resistir ao Espírito Santo então irmãos eu vou pedir uma coisa a vocês será que é possível que os irmãos mesmo de forma desordenada que isso daí não há problema podem falar para mim quais são os 8 remédios que o Senhor tem proposto para nós através da reforma de saúde água água pura ar puro descanso luz solar exercício físico já fizemos confiança em Deus temperança e alimentação AD regime alimentar adequado é claro eu tenho ouvido muitos irmãos engraçadinhos queridos que tem me oferecido peixe de soja outros tem dito para mim que a salvação não é pela soja e eu nem nunca ouvi falar na Bíblia a respeito de soja tenho ouvido falar de grãos mas a soja nem tanto mas na realidade queridos a questão de regime alimentar alguém aqui consegue fazer uma relação entre o regime alimentar e a sua vida com Deus e a mensagem para os últimos dias dessa terra quem já leu é criteriosamente conselhos sobre regime alimentar vai saber do que eu estou falando porque o que é o alimento para o corpo o alimento é o combustível nós temos vários carros aqui fora todos eles só funcionam se tiver o tanque cheio sempre o mesmo combustível para todos os carros não então nós temos aqui algumas opções né é gasolina diesel é álcool GNV né se você colocar num motor que é exclusivo para um determinado combustível você colocar um outro combustível qual vai ser o desempenho do motor você pode acabar com o motor tem o flex mas aí você só pode colocar dois tipos né vai ter prejuízo né e perde a garantia e perde a garantia do fabricante uau então imagina nós não estamos aqui para criticar o regime alimentar de ninguém somos apenas portadores de uma mensagem né então queridos nossa mente ela necessita de estar clara para entender as mensagens e não pode ninguém pode ir até a Deus sem santidade diz que sem santidade ninguém verá a Deus e o que tem a ver o regime alimentar com a santidade todo nosso corpo precisa o que de nutrientes tanto que diz que é um regime alimentar adequado adequado a que se o senhor ele é o nosso criador ele formou a nossa maquinaria humana que é sem dúvida maravilhosa porque nós a temos maltratado até a última instância se eu não me engano é a página 26 conselho sobre regime alimentar que ela diz que nós maltratamos a maquinaria utilizamos vamos até o médico adquirimos os medicamentos utilizamos aqueles medicamentos e usamos os medicamentos até morrer porque a gente quer ser prático não, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, Deus entende, Deus sabe da minha limitação e aí ai, o fígado que está doendo ah, mas tem uma pílula mágica para o fígado aí eu vou até o médico e ele passa ele prescreve o medicamento e eu tomo o remédio para o fígado mas de repente começa a me dar um problema no estômago o que eu faço vou até o clínico e ele vai me passar um medicamento para o estômago olha que maravilha pronto, passou a dor do estômago mas agora eu estou com um problema de circulação não existe medicamento que não tenha o que? efeitos colaterais e ai um dia desses uma a minha a minha irmã é irmã mesmo minha irmã ela falou assim uau ela foi para a clínica da doutora Andréa ficou lá um mês e ele falou assim olha eu tive uma vitória eu entrei na clínica da doutora Andréa usando 18 remédios ai agora eu só estou usando 10 eu falei assim então meu amor falta você largar mais dois porque são oito remédios né doutora Andréa Amaral né é uma serva do senhor né que agora está é com uma missão aqui aqui não lá em Ipanema de Minas né e é alguém que tem assim sido uma benção na vida do povo de Deus na minha também enfim queridos é esse assunto é um assunto que em alguns momentos é podem causar um desconforto é muitos irmãos às vezes chegam e perguntam ah Marxene o que eu devo fazer gente você não tem que perguntar para mim o que você deve fazer pergunta para a palavra de Deus olha o que ela diz o reavivamento espiritual conduz às reformas as reformas são os indicadores de um relacionamento íntimo com Deus é decisão pessoal e intransferível segundo Apocalipse 1910 o espírito de profecia é o dom profético dado a Ellen White através de visões revelações ao longo de mais de 70 anos todo adventista tem acesso a mais de 100 mil páginas escritas a respeito dos variadíssimos temas bíblicos no entanto quanto mais se aproxima o tempo tem o espírito santo alcançado mais e mais vida fora desse arraial é maravilhoso que isso esteja acontecendo que muitos sinceros tem clamado a Deus pela resposta tem clamado a Deus pela verdade e os senhores tem alcançado e eles tem feito as reformas que nós deveríamos estar promovendo e muitas das vezes eu tenho visto irmãos nossos morrer de forma trágica por pura teimosia e diz assim a mensagem de saúde é uma das mais aceitas fora da igreja e a que mais tem causado polêmica internamente o que ocorre é muito simples alimentação inadequada embota a mente distraída na atualidade pode contar com os poucos reformadores desculpa na atualidade podemos contar com os poucos reformadores da saúde dentro de nossa igreja que se pronunciam publicamente aí eu vou dar alguns exemplos que muitos aqui conhecem tá o doutor Gea a irmã Márcia Vidoto o Paulo Ribeiro Silmar Cristo e tantos outros têm dedicado as suas vidas a criteriosamente ensinar sobre reforma de saúde sobre conselhos de regime alimentar e nós temos sido tão beneficiados pela obra que o Senhor tem feito através desses irmãos no entanto chegamos no limite assim como Josué propôs lá em Josué 24,15 alguém pode ler? porém se não se parecem mal aos nossos olhos serviam ao Senhor escolherem hoje a quem se invais e aos deuses a quem serviram em nossos pais que estavam ali no rio ou aos deuses e nos amorremos em cuja terra habitais porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor amém então nós somos sempre colocados numa posição de escolha porque o Senhor Deus ele não obriga ninguém a nada mas nós temos que fazer uma escolha e essa escolha nos é proposta diariamente temos que lançar mão cada um da consciência própria sendo o templo do Espírito Santo não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em vós lembra lá da ornamentação da organização do templo hoje nós fomos feitos morada do Senhor acaso o Espírito Santo que nos está prometido para esses últimos dias como em Joel 2 será que esse Espírito habitará num templo contaminado de tantas toxinas de resíduos de alimentos processados de alimentos industrializados de alimentos cárneos eu gostaria de deixar claro porque muitas das vezes aqueles que já fizeram o seu posicionamento tem sido confundido com veganos e até no nosso meio muitos falam essa receita é vegana pode comer o Senhor não nos propôs veganismo o Senhor nos propôs vegetarianismo estrito concorda Ricardo porque veganismo é uma filosofia de vida é outro assunto embora eles não comam carne o satanismo também exige daqueles que são mais estão num grau mais vamos dizer elevado também exige deles reformas alimentares então que diferença há? por que que isso acontece? acontece porque existem dois poderes e esses dois poderes estão lutando contra o que? contra a nossa mente e quando a nossa mente estiver embotada quem é que estará vencendo as batalhas na nossa vida? o inimigo de Deus como o Espírito Santo vai ser derramado de forma tremenda de forma abundante se a nossa mente estiver embotada e outra coisa diz que quando Jesus voltar aqueles que não tiverem feito a reforma eles estarão fazendo se não colocarem combustível explosivo no seu corpo eu posso dar depois a citação tem conselho sobre regime alimentar sabia disso? a minha filha foi impactada quando eu falei isso para ela eu li para ela olha o que está escrito aqui que dependendo do alimento do regime que você escolheu você pode estar se fazendo né de combustível como se fosse um homem bomba e isso não é brincadeira imagina quando Jesus voltar ele vem buscar os seus filhos puros santos imaculados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e hoje nós estamos num momento tão solene na história da terra assim como Otacílio acabou de citar vai ser uma pandemia atrás da outra quem tem esperança ainda que as coisas vão melhorar está iludido as coisas vão piorar agora vai piorar para quem para o desavisado para o distraído para o teimoso para o resistente para quem não se preocupar com as reformas porque são várias reformas mas essas reformas elas terão como resultado o que? uma vida de santidade uma vida de liberdade você está livre livre por quê? porque eu não estou dependendo de nada desse mundo eu dependo do céu e para receber a chuva serodia nós precisaremos nos permitir ser como os anjos são no céu ser como os anjos são no céu concorda irmão? por quê? porque no céu só entrarão cristos porque o que é o que são melhor dizendo as reformas é o tratamento do nosso caráter a chuva serodia a chuva serodia vem para certificar de que nós entregamos toda a nossa vida e completamente ao céu então vem essa chuva para o que? para nos dar poder é um poder que nós ainda não temos? nós já temos esse poder a disposição basta que nós façamos o que? que nós também voluntariamente atribuamos o poder a quem tem o verdadeiro poder e ele opera na nossa vida ao que eu consigo o que eu não consigo não importa porque Jesus garantiu ele disse sem mim nada podes fazer qualquer coisa que você possa pensar que está fazendo por si próprio é inútil e aí para encerrar esse primeiro momento me fortalece então a gente vai lembrar lá de Filipenses 4 o versículo 8 o que é que diz lá em Filipenses 4 o versículo 8 poderíamos todos ler se tiver aí a João Ferreira de Almeida façam a mesma leitura em voz alta vamos tudo que é verdadeiro tudo que é honesto tudo que é justo tudo que é puro tudo que é nada tudo que é de boa forma se há uma virtude nisso pensai nisso pensai então pensando nas reformas quais as que o Senhor nos propõe tudo que tem boa fama né tudo que é amável tudo que é puro tudo que é justo tudo que é honesto tudo que é verdadeiro nisso nós podemos pensar sabendo que o nosso pensamento não é manipulado por quê? porque esse versículo traz os princípios quer pensar como o céu pensa? como os anjos pensam? pensa dessa maneira e cada um pode colocar né dentro do seu coração sabendo que o pai que ama ele repreende o filho que ele ama mas aquele filho que obedece ele pode morar na casa do pai para todo o sempre não é isso? então eu creio que é esse momento tenha sido satisfatório sabendo que o Senhor ele é poderoso para completar a necessidade de cada um e que ninguém se sinta constrangido mas parece que depois a gente vai ter um momento de perguntas e respostas aquilo que estiver a nosso alcance a gente vai poder estar comunicando aos irmãos então vamos mais uma vez dobrar os nossos joelhos nos agradar do Senhor e fazer um compromisso de obediência através dessa oração ó Senhor Deus e maravilhoso pai que se importa com a vida dos seus filhos o Senhor nos deu uma carta que nos leva de volta ao Éden ó Deus tu nos deste pai o caminho a verdade e a vida sem o qual nada podemos fazer então pai querido nesse momento nos colocamos diante da tua presença para nos submeter a ti para ó Deus abrir mão de toda e qualquer resistência que o Senhor possa nos ajudar na nossa fraqueza nas nossas dificuldades que possamos abandonar aquilo que temos que abandonar e sabemos que temos que abandonar e que possamos ó Deus receber de ti as boas dádivas e o dom do céu que é o Espírito Santo que nos prepara para a eternidade contigo ó Deus querido queremos declarar o nosso amor queremos declarar o nosso agradecimento e queremos ser reverentes a ti em todas as coisas ó Deus os mínimos detalhes que possamos atentar para a tua vontade para a tua bondade e para a tua justiça para que possamos andar no bom caminho ó pai é isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus amém 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 amém